Estava no baile, curtindo na moral, no trenzinho eu avistei o famoso homem mau Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror, olha quem estava puxando, era o Jack Matador Apertei a mão dele, ele disse é muita onda, manda um beijo e um abraço pras gata da Nova Holanda Pare com a briga, vamos nessa que é demais, vamos lá puxar o bonde gritando, é Rubem Vaz O trenzinho tava animado, olha que coisa legal, o Jack deu de cara com o famoso homem mau Apertaram-se as mãos, coisa que é muito esquisito, bateu pau mas as galeras acharam muito bonito Valeu meu garotão cara, se não existia, obrigado, senhor Jack eu sou MC Elia O baile tava animado e ninguém tava de bobeira, de repente apareceu o sinistro Johnny Peneira Não fiquem preocupado, que eu estou procurando aquele bonde responsa, que todos estão falando Aquele bonde responsa, que não tem contradição, galera lá da Nova Rubem Vaz para o União Aquele bonde responsa, que só pensa em divertir, Trinero e Tony Garcia e também Steve B Que veio lá de fora, abalando na moral, sacudindo as galera nesse baile que é legal Pô, vamos lá galera, zoa sem desespero, solta logo o pancadão Meu amigo gaiteiro, estava no baile, curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem mau Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem estava puxando, era o Jack matador E o que? Ele disse é muita onda, manda um beijo e um abraço Vamos lá Pare com a briga, vamos nessa que é demais Vamos lá puxar o bonde, gritando, é o Rubem Vaz O trenzinho tava animado, olha que coisa legal O Jack deu de cara com o famoso homem mau Apertaram-se as mãos, coisa que é muito esquisito Bateu palma, as galeras acharam muito bonito